A TV Guará foi atrás das respostas que envolvem o fato que teve grande repercussão nas redes sociais, blogs e também em veículos de comunicação, envolvendo um idoso de 71 anos que havia passado por um procedimento cirúrgico no Hospital Municipal Socorrão 1 e que acabou falecendo um dia depois no leito da unidade de saúde Santa Casa de Misericórdia. O vídeo chega a gerar uma comoção muito grande. Familiares ansiosos por reanimar o senhor José Espíndola. Procuramos a Secretaria Municipal de Saúde de São Luís. Ouvimos o secretário da pasta que narrou e defendeu a equipe de trabalho que realizou todo o procedimento para salvar a vida do idoso. Esse senhor já chegou do interior numa situação debilitada. Foi atendido pelo nosso ambulatório vascular, foi internado no Socorrão 1, teve que fazer uma amputação da perna, foi internado no leito nosso de retaguarda na Santa Casa e lá ele sentiu dores. No outro dia, não foi no mesmo dia, ele sentiu dores. O médico foi acionado, o médico de plantão que atendeu, percebeu que ele estava em parada cardiorrespiratória, fez todas as manobras de reanimação, aplicou todas as drogas vasoativas que precisou, fez tudo o que podia ser feito dentro do protocolo médico para reanimar o paciente. Infelizmente, o paciente veio a óbito. A gente lamenta que mais um paciente tenha vindo a óbito. Mas, o que não podemos acusar levianamente a nossa equipe, a equipe de plantão estava lá, médicos, enfermeiros e técnicos, o paciente morreu na Santa Casa. Ele não morreu no Socorrão 1, a família no ato de desespero, pegou uma maca, agrediu maqueiros, enfermeiros e levou o paciente assim mesmo para o Socorrão 1. Mas, ele já tinha falecido. Não tinha mais nada que podia ser feito. Mesmo diante dos fatos esclarecidos pelo secretário municipal de saúde, o deputado estadual Wellington do curso pediu atuação do Ministério Público Estadual, provocando a instituição a se pronunciar em duas promotorias, a do idoso e também a defesa da saúde. É lamentável a situação da saúde do estado do Maranhão. E temos feito essa reclamação desde o início do nosso primeiro mandato, da falta de medicamentos, da falta de atendimento para os pacientes nos corredores de hospitais, em macas. E, por último, o mais grave, o mais alarmante, a situação de uma paciente acompanhada pela filha, que é retirada dentro do hospital. E isso tudo sem chamar a atenção de médicos, de enfermeiros, de técnicos, de segurança. Percorre duas a três quadras no centro da cidade até o Socorrão 1. Inclusive veio a óbito, então é algo triste, algo lamentável. E hoje apresentamos o governo do estado e a prefeitura de São Luís em duas promotorias. Na promotoria do idoso e na promotoria da saúde, para que possa averiguar, para que possa apurar e encontrar os responsáveis pelo caos na saúde do estado do Maranhão. Em nota, a Associação dos Médicos do Socorrão 1 e 2 se pronunciou. Destacou que o fato foi classificado como irresponsável e leviano, a informação de que não havia sido prestado atendimento médico no plantão da Santa Casa, defendendo, portanto, todo o trabalho realizado pela equipe de profissionais da medicina que tentaram reanimar o idoso e impedir que ele viesse a óbito.